Alô, galera! Alô, rapaziada! Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Sexto Brasil! Pois é, e na verdade eu menti, porque eu não tenho só uma coisa, eu tenho várias. Querem mais uma? Querem mais uma? Sexto no dia 1º de novembro, november, november rain de 2024, sim, noventa e tantos por cento aí, loading do ano. Já estamos no mês 11, quem diria, hein? Quem diria, hein? Aqui não vale aquela piada do capitão, né? Recém é quarta-feira, afinal de contas, né? Não é recém nada, cara. Passamos por um bocado de coisa aí. Hoje, portanto, é 1º de novembro, amanhã é dia de los muertos, sim, dia de finados, 2 de novembro. 2 de novembro era finados, eu parei em frente ao São Luís do outro lado. É, pois é, pois é. O Aparte está sempre no ar aqui, a cada 15 dias, nas cestas gloriosas do Vira Casacas, porque além de programa semanal, além do programa que você ama de paixão, afinal de contas, é um dos podcasts mais queridos e mais ouvidos do Brasil, nós temos as nossas colunas nas sextas-feiras, que é pra mostrar serviço, serviço! E aí você já sabe, né? Numa sexta-feira tem o RT comentado as histórias mais escabrosas e incríveis que você não sabia, que você não conhecia, mas você queria conhecer, você só não tinha sido apresentado a essa ideia antes, por ele, o pai fundador, Felipe Abau. Na outra sexta-feira, você está diante do que acontece, que é isso aqui, isso aqui que você está ouvindo agora. O Aparte, onde eu, então, vou comentar questões jurídicas de uma maneira que todo mundo consiga entender quem não é da área, quem é da área, mas não está por dentro de alguma coisa específica, quem está afim de ter aquele background para começar a achar o que vai pensar de alguma coisa, mas eu não quero ler um livro jurídico, eu não quero ler um artigo muito grande, eu não quero ir para uma aula de direito. Não precisa, não precisa, porque o Aparte dá o início do caminho das pedras. Eu, como professor que sou, eu sempre digo, não usa isso daqui como a tua única fonte de conhecimento sobre a matéria, porque senão você vai ter uma fonte de conhecimento que é estritamente reduzida, que é feita para ser rápida e rasteira, e ainda por cima é só a minha versão rápida e rasteira da coisa. Então, você vai sair daqui sabendo alguma questão de artilharia inicial ali, para não entrar 100% desarmado em algum assunto. Agora, dá uma olhadinha, dá uma pesquisadinha a mais, eu forneço aqui o aperitivo e com certeza depois você tem mais base para ir atrás de um belo jantar, que tal? Que boa metáfora, né? É recém de manhã, pelo menos quando isso aqui está sendo lançado, mas a gente lembra que o Vira Casacas está em todas as plataformas, está nos streamings, está no YouTube, está no Instagram, está em tudo que é lugar, então você pode estar ouvindo isso aqui, né? No dia 14 de outubro do outro ano, você pode estar ouvindo isso aqui no dia 6 de dezembro de 2000 e não sei quando, enfim, enfim, o Vira Casacas está aí, grátis, sempre estará, sempre será, e é por isso que a gente fica contente em saber que você está nos escutando, pois é. E o assunto de hoje é uma coisa que vai agradar a galera que gosta do Vira Casacas também, porque tem a ver com política, olha, a gente está tão saturado desse negócio, né? Mas não consegue largar o osso, é impressionante. Pois é, tem uma questão aqui que umbilicalmente liga direito e política, maiormente processo e maiormente processo penal, é aquilo que você já ouviu falar, é aquilo que eu lhe dou o direito, embora você talvez vai estar um pouco errado, ou um pouco errado, mas eu lhe dou o direito de não entender direito e não gostar. É tipo algumas comidas, assim, que eu entendo perfeitamente quem é que nunca comeu, mas não gosta, e alguns livros que a pessoa nunca leu, mas já fala mal, eu entendo perfeitamente. É a questão do chamado foro por prerrogativa de função, que você conhece talvez pelo apelido de foro privilegiado. Bom, falou essa palavra aí, né? Quem está com a gente aqui, quem segue na missão aqui, já fica com o pé atrás. Ih, privilegiado, orgulhosamente privilegiado, ostensivamente privilégio, que porra é essa? Como é que eu vou gostar, Gabriel? Bom, você pode ter o ranço inicial, sem dúvida nenhuma. Você vai ter que dar um braço a torcer para ouvir uma que outra coisinha que eu falar aqui, mas ao final, eu garanto que você pode também ficar com mais de uma pulga atrás da orelha, e mais de um pé atrás, os dois pés atrás, né? Fica meio estranho, o cara fica meio curvado para frente, parece um Michael Jackson, né? Enfim, plano inclinado. Mas é, fique com o pé atrás diante da atual posição que o STF reinventou sobre esse negócio e por que diabos ele reinventou? Bom, eu não sei, mas eu vou dar uma pista a respeito disso em razão de uma questão que foi julgada há alguns anos atrás, que pode ter indicado o caminho que a gente viu florescer agora, no mês passado, quando o STF reconfigurou o que ele pensa a respeito desse tipo de situação e acabou causando uma mudança bastante significativa na questão, frente, inclusive, ao que o próprio Supremo tinha decidido e talvez, talvez, posto uma pá de cal em 2018. Então, é coisa que já é polêmica por natureza, é coisa que teria sido resolvida, pelo menos em grande parte, em 2018, com o julgamento do próprio Supremo e que agora o Supremo resolveu reverter. Que beleza, né? Que beleza, que alegria, né, Brasil? Pois é, eu queria, antes de tudo, dedicar esse programa a dois amigos aí, né? Que é o Dr. Madeira, Guilherme Madeira, e o Dr. Flávio Martins. Sim, eles que têm o podcast Saindo da Caverna, eles que costumavam publicar os episódios com muita periodicidade, né? Depois, os caminhos da vida são esses, né? É uma correria, uma confusão, é dificuldade de encontro, é dificuldade de combinação. Então, a gente aqui no Vira Casacos sabe bem como é. A gente tira leite de pedra para semanalmente entregar mais de um conteúdo, mais de uma produção para você, e a coisa não é fácil. Então, eu entendo perfeitamente, mas nós juristas, nós da área do direito, que gostamos de escutar discussões por gente gabaritada e discussões que tornam os assuntos interessantes, leves, às vezes até mais didáticos, nós ficamos um pouco órfãos aí, né? De uma periodicidade maior do Saindo da Caverna. Eles estão publicando uma vez a cada solstício no momento, né? Mas eu tenho fé que logo, logo sai o próximo episódio, porque o próximo episódio vai ser o número 100. Então, um abraço aí para o Madeira, abraço para o Flavião, né? Os dois que, inclusive, já estiveram aqui pelas ondas do Vira Casacas. E, enfim, a gente tem que, então, rememorar o fato de que os dois, o Madeira e o Flávio, andaram falando recentemente, no seu último episódio publicado, a respeito dessa questão. E o Madeira fez uma brincadeira com a famosa estrofe, o famoso verso, a famosa expressão rauzística, né? Do rauzito, grande rauceixas, a respeito da metamorfose ambulante. O problema, Madeira, eu vou ser obrigado a te dizer. Eu acho que a metamorfose ambulante do Raul, né? Ela evoca uma coisa de evolução. Ela evoca uma inquietude bacana. Ela invoca uma espécie de brado para que a pessoa acabe não se acomodando. Ele acaba celebrando a mudança, a diversidade, o caminhar, né? E tudo mais. Agora, essa metamorfose ambulante, ou melhor, essa metamorfose constante aqui, do que o Supremo, nos últimos tempos, pensa a respeito do chamado foro privilegiado, eu não sei. Ela me desagrada um pouco. Eu sei que desagrada vocês aí também, mas ela me desagrada a ponto de essa comparação eu não achar legal, não. Eu não achar legal, não, porque a música do Raulzito é sempre boa de se ouvir, né? Apesar de já estar até meio manjada, alguns dos grandes sucessos dele sempre tem algo para você repensar ali com aquelas letras incríveis e tudo mais. Então, a gente vai falar aqui da metamorfose alacarte, digamos assim, né? Dessa metamorfose aí, ou desse escamotear aí, ou dessas guinadas aí, dessas viradas bruscas de direção, que não são exatamente muito bacanas em termos de uma corte que a gente já sabe, é a cúpula do Judiciário Brasileiro, não só, é a guarda ostensiva da Constituição, não só, mas como também tem que passar a vanguarda no que diz respeito à jurisprudência, no que diz respeito a como os outros tribunais têm que interpretar, têm que avaliar e aplicar a legislação, os princípios e tudo que está estabelecido. Então, não é legal não ficar fazendo zigue-zague aí, galera do Supremo, mas, bom, né? Leite derramado. Tá, tá, então vamos lá. Primeira coisa rápida que você tem que saber. Gabriel, foro privilegiado, então é tudo uma maracutaia, né? Cara, não, não vai por essa linha, tá? Não vai por essa linha. Eu sei, eu sei, tem muitas críticas aqui, mas não vamos chamar de foro privilegiado, porque tem situações em que isso aqui não é privilégio nenhum, né? Vamos chamar pelo nome mais técnico, um nome mais condizente com o que a coisa serve para ser, que é foro por prerrogativa de função. Poxa, que palavrão, Gabriel. Tudo bem, eu explico, eu explico. Tem certas funções, tem certos cargos, tem certas posições, no sentido de cargo, tá? Não estou falando de, olha, o cara é muito rico, o cara é muito bonito, não. Estou falando de algumas posições que são atinentes a cargos e funções que são ocupadas por algumas pessoas que fazem com que o seu detentor, a pessoa que está exercendo ela naquele momento, tenha uma série de prerrogativas e tenha uma série de deveres e direitos atinentes. Bom, tudo bem, até aí tudo bem, né? Pois bem, então, a gente tem, por exemplo, um juiz, como é o caso do Madeira, né? O seu amigo Madeira, magistrado. A gente tem um prefeito de uma cidade, falando aí dos prefeitos e prefeitas que acabaram de se eleger, né? Domingo passado, bom, a gente pode pegar um ministro de Estado, a gente pode pegar uma deputada federal, enfim. Essa galera exerce um cargo que traz consigo, entre outras questões, uma prerrogativa de julgamento um pouco diferenciada. Aí alguns de vocês, daqueles que não deixam nem o cara terminar de falar, né? Já devem estar pensando assim, ó. Tá aí, Gabriel? Tá aí, eu falei? É diferenciado, é privilegiado, é tudo uma maracutaia, é tudo uma marmelada, é o feijoada, aquele do meme lá, calma, calma. Não tô dizendo que não pode ter maracutaia, como pode ter em qualquer lugar, em qualquer âmbito, né? Agora, o que eu quero dizer é, nós estamos falando diferenciado no sentido de que, às vezes, é interessante você tornar a situação tranquila, ainda que seja em nível de aparências, para quem vai julgar e para quem está contando com a lisura dos processos. Eu explico, então. Eu não tô dizendo que todo juiz de primeiro grau, por exemplo, teria medo de julgar um caso em que o acusado é, por exemplo, um senador da República. Eu não tô dizendo, também, que toda juíza de primeiro grau necessariamente seria corporativista e seria corrupta a fim de favorecer o caso em que o seu réu fosse nada mais nada menos do que um próprio colega da magistratura. Eu não tô dizendo que, necessariamente, as pessoas vão sofrer pressão ou vão sofrer suborno, caso tenham que, eventualmente, um dia, julgar um ministro da Justiça ou o Presidente da República. Agora, é meio natural a gente pensar que, quando existem essas questões de hierarquias que não são funcionais, porque o Presidente da República não manda diretamente num juiz de primeiro grau. Não manda. Assim como o ministro da Educação, se um dia for ser julgado, ele não tem uma ingerência direta no Poder Judiciário, nem no Ministério Público, para definir como é que vai ser o julgamento e o que as pessoas vão pensar dele. Não. Agora, existe essa outra questão aí cultural, sociológica, política, antropológica, que é, sim, uma questão de hierarquia, que a gente vai procurar evitar de gerar problemas, ainda que problemas virtuais. Essa, portanto, é a explicação para que um juiz não seja julgado por outro juiz de mesma categoria na primeira instância. para que um juiz, por exemplo, possa ser julgado por um tribunal, preferencialmente, inclusive, dependendo do caso, o tribunal ao qual ele está lotado, ao qual ele está submetido. Um juiz, por exemplo, da primeira instância do Rio Grande do Sul, que, eventualmente, for ser acusado de um crime, dependendo de que crime e quais as condições, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que é justamente o órgão que tem uma superioridade hierárquica, mas também uma superioridade política em relação à diferença das instâncias. Tá, mas, Gabriel, tem aquelas pessoas que são julgadas diretamente pelos tribunais de Brasília, né? Como é que é isso? Sim, é a mesma lógica. Um desembargador do TJ do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele não vai ser julgado num sentido de julgamento criminal, não uma questão administrativa, né? Ele não vai ser julgado no próprio tribunal onde ele trabalha. Ele precisa ser julgado por alguém que está numa instância diferenciada e que não tenha nem virtualmente, nem hipoteticamente, de largada, uma possibilidade de algum tipo de desconforto ou algum tipo de pressão. Então, um desembargador, por exemplo, assim como uma governadora de Estado, vão ser julgados pelo STJ. Tá, mas e o STF, ele não é a última casa do Judiciário Brasileiro? Não é o último andar? Ele não está na cobertura? Porra, como é que o cara vai ser julgado diretamente pelo STF? Sim, quando tu está num nível de Executivo Federal ou de Legislativo Federal ou de próprio membro do Supremo, porque daí tu não tem para onde escapar, tu tem o STF como um patamar. Então, pensa assim, a gente tem que ter um julgamento por quem seria o juiz típico para aquele caso que tenha uma possibilidade de estar colocado acima e ou no mesmo patamar, atenção, do cargo que a pessoa ocupa. Tem que ser compatível com o cargo. Não estou falando de pessoas, nem de quanto o fulano é rico, nem de quanto o fulano é influente. Eu estou falando da questão legal constitucional. Nós vamos criar, então, exceções à regra básica, que é você ser submetido a um processo. Então, beleza, vai basicamente, trivialmente, ser investigado pelo órgão policial competente, vai ser, talvez, submetido a uma acusação pelo Ministério Público, vai ser recebida essa acusação e processada frente a uma juiz ou um juiz de uma vara de primeira instância para depois você recorrer, eventualmente, para os outros tribunais, se for o caso. Mas, não, tem cargos que fazem com que as pessoas que os exercem sejam diretamente levadas a julgamento em segunda instância ou em órgãos superiores, inclusive ao maior de todos os superiores, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF, único de seu nome, para brincar um pouquinho, único de seu nome, justamente porque no andar dele só tem ele. Depois tem, abaixo, o andar dos tribunais superiores, onde você vai ter o STJ, você vai ter o TSE, você vai ter o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, você vai ter o Superior Tribunal Militar. Então, ali vai ter uma casta de tribunais que vão ser os tribunais superiores, que vão ter cada um dependendo, uma alçada e uma competência bem distinta. Abaixo disso, você vai ter os tribunais, e aí pode ser o Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça de cada estado, os tribunais regionais eleitorais, os estados que têm Tribunal de Justiça Militar, tem alguns que têm, então vai estar lá também nesse patamar, o Tribunal Regional do Trabalho, e abaixo disso vai ter a primeira instância, vai ter o lugar onde inicia ordinária e naturalmente uma ação. Bom, então vamos lá. A questão diz respeito ao cargo. Ela não diz respeito à pessoa. Tanto é que a leitura mais óbvia, a leitura mais simples, a leitura mais evidentemente direta que se pode fazer, é que se a pessoa não está ou perdeu o cargo que lhe confere a prerrogativa, ela volta a ser para fins de julgamento, para fins de justiça competente. Ora, vejam, uma pessoa normal, pois é, é quanto a isso que a gente vai ter que conversar um pouquinho, porque o STF fez o seu forrobodó, fez o seu cavalinho de pau, e a gente voltou para uma estaca que, eu não vou nem dizer que é zero, a gente voltou para uma estaca meio esquisita, na verdade. Ela está ali perto do zero, mas na verdade ela é uma estaca estranha. Bem, vamos lá então, vamos supor assim, vamos começar a explicação de um jeito mais singelo possível. Vamos supor que o Gabriel é prefeito, é prefeito de Tubiacanga. Bom, o que acontece? Se o Gabriel fosse, há alguns anos atrás, acusado de alguma prática criminal, a questão é bem simples, você vai para a Constituição, onde está no artigo 29, inciso 10, escrito que prefeito tem competência para ser julgado por um tribunal. Veja bem, ele fala de um jeito meio aberto, porque ele está dizendo qual é o andar, qual é a prateleira de julgamento do prefeito. Pode ser vários tribunais, desde que seja um tribunal. Então, se esse prefeito, há uns 15 anos atrás, por exemplo, se ele praticava, sei lá, uma lesão corporal, o prefeito pegou um taco de golfe e deu uma paulada em alguém, o que acontece? Esse prefeito seria levado a julgamento pelo Tribunal de Justiça. E se esse prefeito praticou um desvio de uma verba federal, um auxílio que foi mandado para lidar com as enchentes e não sei o que? Bom, aí, se for um crime federal, o prefeito tem um tribunal federal, que é o Tribunal Regional Federal. Ou seja, ele é federal e ele está no andar, na prateleira dos tribunais. Está me acompanhando? Está vindo junto? Tá, e se o prefeito praticasse um crime eleitoral? Então, bom, ele tem direito de ser julgado por um tribunal e aí você vai lá e vê se no cardápio existe um tribunal que lida com a matéria eleitoral. Olha só, existe. Portanto, prefeito tem competência para ser julgado por um tribunal. É assim que funciona. Aí, se o Gabriel, no meio do caminho, renunciasse ao cargo ou se, ao mesmo tempo, ele sofresse um impedimento para seguir exercendo o mandato, ele não era mais prefeito. E aí? E aí que o Gabriel passa a ser um cidadão comum sem prerrogativa. Portanto, a regra era de enviar o processo para o primeiro grau, porque agora o Gabriel passa a ser alguém que não tem prerrogativa, portanto, ele tem que ser julgado onde o Gabriel seria, de qualquer modo, desde que não fosse prefeito. Está entendendo? Está vindo comigo? Tá. Então, isso se deve a uma questão constitucional chamada juiz natural. Quem é o juiz natural? É o juiz cuja casa tem energia solar e ele é vegano? Não, não. É outro tipo de juiz natural. É o juiz natural. É o juiz típico. É o juiz previsto para o caso. Então, você tem as regras de competência que organizam qual juiz, qual juíza vai exercer, jurisdição, em que nível, em que grau, em qual tipo de área e, às vezes, até em qual tipo de justiça, porque a gente tem algumas justiças diferenciadas, como eu já falei, o caso da justiça do trabalho, da justiça militar, da justiça eleitoral. No caso da justiça do trabalho, ela não interessa para fins de processo penal, porque ela não tem competência para julgar matéria criminal. Mas ela também é uma justiça especializada, só para vocês mentalizarem. Beleza. Então, antigamente, a questão era, você vai perder o cargo, você vai perder a prerrogativa, o processo tem que ir para onde ele deveria estar quando alguém não tem prerrogativa, que é a vala como o vale dos desesperados, a bacia das almas. Pois é, a nossa boa e velha primeira instância. O que acontece? Várias vezes, na legislação e na jurisprudência brasileira, tentou-se emplacar uma tese que era mais ou menos assim. O cara tem que ser processado pelo foro da prerrogativa se o crime do qual ele está sendo acusado teria sido praticado enquanto ele tinha prerrogativa. Ou seja, uma bela forma de manter pessoas em prerrogativa mesmo que elas já não estejam nos cargos devidos. E aí, porra, com perdão da expressão, tapem os ouvidos das crianças. Puta que pariu, hein, meu? Quer dizer que aquela história quem foi rei nunca perde a majestade e o cara vai ter que ficar sendo julgado como se fosse senador por uma coisa que ele praticou oito anos atrás quando o mandato dele estava em vigor e que agora ele está plantando alface aí na fazenda. Pera um pouquinho. Bom, essa tese já pelo menos duas vezes ressurgiu tanto no Código de Processo Penal e foi julgada inconstitucional pelo próprio STF. Ora vejam, ora vejam. E também na própria jurisprudência do STF que tinha um entendimento assim, exatamente assim, mas que foi abandonado, foi cancelado ulteriormente, posteriormente. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que a prerrogativa de função ou o foro privilegiado como alguns querem é uma questão que tem a ver com a função. Não é uma espécie de manto ou aura que recai sobre a pessoa e que ela guarda consigo como ferida aberta como tatuagem? Não, não. Pelo amor de Deus. Então, o entendimento que vinha sendo aplicado nos últimos tempos ele varreu para baixo do tapete essa ideia de fazer com que a prerrogativa fica meio que grudada na pessoa se os fatos dos quais ela está sendo investigada ou acusada diziam respeito ao período em que ela tinha a tal da prerrogativa. Bom, essa questão parecia definida a coruja estava morta ou seja se o cara tem prerrogativa ele vai ser julgado pelo foro da prerrogativa se ele perde a prerrogativa o processo volta para onde deveria estar para alguém como ele que não mais tem prerrogativa. Tá, e se ele ganha uma prerrogativa no meio e se o Gabriel está sendo julgado lá e aí telefona a presidência da república e nomeia ele ministro da casa civil sei lá, né? Vai saber. Bom, aí o Gabriel passa a ter prerrogativa e teria que remeter o processo no caso respectivo para aí o STF porque é ministro de estado é quem tem esse patamar de exercício de função. Isso era o que vinha sendo julgado. Aí em 2018 em 2018 o STF resolveu dar uma refinada nesse tipo de julgamento e nesse tipo de análise e aí acabou na ação penal 937 definindo no julgamento dela alguns contornos interessantes aqui. Por exemplo o STF determinou que no momento em que a instrução do processo o andamento a análise principalmente das provas coletadas já estava finalizado já estava num bom termo de andamento já tinha caminhado bastante aí mesmo que a pessoa perdesse o cargo mesmo que ela abandonasse a função da prerrogativa o processo continua lá o que acaba se estendendo para todos os tribunais também o STF decide muitas vezes coisas que dizem respeito a ele a sua competência mas que os outros tribunais tomam por parâmetro então se você está num foro de prerrogativa por conta de um cargo que você abandonou ou perdeu ou lhe foi retirado e se esse processo já está mais para ser concluído julgado do que para o começo a ideia é manter naquele lugar para ficar evitando vai e vem sobe e desce desnecessário esse foi o primeiro ponto então o STF admitiu que poderia haver julgamento pela corte e por conseguinte por outras cortes de pessoas que não mais tinham prerrogativa desde que o processo tivesse começado no foro da prerrogativa e já tivesse mais para o fim do que para o começo mais para lá do que para cá como dizem bom a decisão mais importante e mais significativa contudo dessa ação penal 937 que foi julgada em 2018 que redefiniu as bases dessa questão na minha opinião foi aquela que disse que a pessoa só vai para o foro da prerrogativa se a prática que está em julgamento tiver a ver com o cargo que lhe conferiu a prerrogativa então por exemplo tem um juiz vendendo decisões vendendo sentenças combinando fazendo escambo com as decisões cautelares com as sentenças com as decisões interlocutórias com todo tipo de decisão que ele pode dar ele está no ferão das decisões oferecendo para a galera os seus serviços de entregador delivery bom este cara obviamente se for levado a julgamento tem que ser levado pelo foro da prerrogativa porque o que ele está fazendo tem estrita ligação com o cargo da prerrogativa tá Gabriel mas se o juiz pega lá e se irrita e pega o taco de golfe e dá na cabeça do cara porque eles estão discutindo num churrasco sobre futebol e os dois estão meio bêbados bom daí antigamente era tudo a mesma coisa tudo na mesma panela mas 2018 confirmou a ideia de que não este juiz não tem que ser julgado pelo tribunal se for o prefeito não tem que ser julgado pelo tribunal se for o governador não tem que ser julgado pelo STJ se for deputado federal não tem que ser julgado pelo STF por quê? porque esta pessoa está praticando um crime que nada tem a ver com a questão da sua prerrogativa portanto para esta pessoa para este caso a vara é a vara criminal comum respectiva a um caso de um cidadão qualquer então com isso essas é claro são apenas duas de um extrato que é um pouco maior e mais complexo mas eu estou fazendo um resumo para vocês aqui que ficaram duas coisas que ficaram decididas em 2018 portanto primeiro os processos podem ficar na corte por mais que a pessoa não tenha mais o cargo ou a prerrogativa desde que esse processo já tenha um bom caminho de andamento para ficar evitando que o processo fique sendo remetido para lá e para cá e atrasando tudo e correndo risco de prescrições e qualquer tipo de enrolação desnecessária e principalmente vai para a prerrogativa casos que tenham a ver com o cargo que traz a prerrogativa consigo não é a pessoa é o cargo tanto é que a pessoa pode ser submetida a julgamento por outras esferas se não tiver o seu crime o seu envolvimento nada a ver com a função bom beleza isso estava bastante claro e parecia que a última faxina nesse tema estava sendo feita portanto e as coisas caminhavam para um andamento bem interessante o problema é que já faz alguns anos que começaram algumas mudanças na própria corte no próprio supremo que começaram a indicar que eles iam meio que rever essa questão vem comigo então teve um momento teve um momento em que principalmente o ministro Fachin foi o capitão dessa tese que passou-se a discutir por exemplo a hipótese dos chamados mandatos cruzados tá como é que é isso bom assim ó a gente sabe que acontece muito em eleição né do pessoal trocar de cargo do pessoal sair de um cargo no meio ou se licenciar para concorrer a outro bem e qual foi a tese analisada então a tese analisada foi o seguinte o cara é deputado federal e abre mão do cargo para logo depois concorrer e se eleger para o senado do seu estado e aí o que acontece um deputado federal de acordo com a constituição tem prerrogativa para ser julgado pelo supremo beleza um senador da república também então é preciso ficar mudando e baixando e subindo o processo na medida em que o cara é deputado mas não é mais deputado mas passa a ser senador não os dois mandatos tem uma prerrogativa similar que é de ser julgado pelo supremo então não muda nada o período ali onde ele não estava diplomado em nenhum dos cargos não muda nada a questão do cara estar em outra casa no congresso porque ao fim e ao cabo essa troca de mandato não teve repercussão nem inclusive na própria questão de quem é competente para julgar ambos então aquele período cinzento ali do meio não interessa essa é uma tese que acabou ganhando uma vigência e um prestígio até porque ela é lógica ela é de certa maneira lógica até diante daquela história de não ficar baixando o processo mudou um pouquinho todo professor de processo penal já fez essa brincadeira pelo menos tempos atrás quando a coisa era assim decidida já fez essa brincadeira com os alunos o cara que ele está aqui daqui a pouco ele é nomeado ministro daqui a pouco ele é demitido mas daqui a pouco ele ganha uma eleição prefeito mas daqui a pouco ele resolve assumir um cargo não sei o que mas daqui a pouco ele sofre um impeachment daqui a pouco ele passa num concurso e aí você vai brincando de onde é que vai o processo bom a tese dos mandatos cruzados não deixa de ser um reflexo para você evitar isso da mesma forma que o STF quis evitar isso em 2018 dizendo que não é para ficar baixando para tudo que é lado e subindo o processo se o processo já está bem encaminhado no julgamento da prerrogativa ainda que a pessoa mude de ares ele continua lá lá bonitinho no foro onde ele vinha sendo tratado um indicativo interessante desse negócio foi uma monocrática foi uma decisão do Gilmar Mendes num caso que aliás uma decisão que talvez vinha indicar o que o ministro o próprio ministro Gilmar iria a decidir ou reconfigurar nesse tipo de discussão nesse ano de agora alguns anos depois foi uma tese que pipocou ali em 2020 2021 que envolve ninguém menos que vocês me perdoem eu sei que é sexta-feira tá todo mundo uma boa mas enfim Flávio Bolsonaro desagradável tem pessoas que o cara fala é desagradável bom o senador Flávio Bolsonaro Deus do céu bom o senador Flávio Bolsonaro ele tinha aquele enrosco aquela bronca das chamadas rachadinhas eu não vou explicar isso aqui agora até porque você deve estar por dentro o enrosco das rachadinhas quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro glorioso estado glorioso assembleia legislativa do Rio de Janeiro bem o que que acontece o cara você sabe muito bem né não é mais deputado estadual ele é senador só que ele estava sendo investigado e posteriormente acusado de uma questão de quando ele era deputado estadual e aí vem a pergunta o que ele está sendo acusado tem a ver com o mandato dele de senador não tem porque nem existia o mandato dele na época ele era um projeto de senador na época bom ele é deputado estadual agora não sabemos que não tudo bem que tem aquele outro irmão dele que é vereador no Rio mas que durante quatro anos exerceu o cargo de assessor pra porra nenhuma e adjunto da presidência da república em Brasília o cara é vereador no Rio mas trabalhava com o pai que era o presidente no caso em Brasília mas deixa isso pra lá deixa isso pra lá vamos lá então o que Flávio teria praticado foi num período em que ele não era senador então nada tem a ver com o mandato de senador o que ele fez teria a ver com o mandato de deputado estadual que ele também não é mais qual foi a incidência lógica de tudo isso que a gente já sabe bom manda o processo do Flávio para a primeira instância ai é Gabriel sim cara sim porque o cara não está sendo acusado de nada agora que tem a ver com o cargo do senado dele não está o enrosco tem a ver com coisas da época que ele era 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 deputado estadual bom mesma coisa o juiz vem de sentença tem a ver com o cargo vai pro tribunal o julgamento o juiz sai na porrada por questão pessoal com alguém particular que é bom não vai pro tribunal então aqui seria a mesma lógica ele vai ser julgado por uma coisa que nada tem a ver com a prorrogativa que levaria ele para o lugar de destaque do cargo atual respectivo ao cargo atual que ele exerce então primeira instância bom foi isso que entendeu-se em um pequeno período de tempo porque depois começaram vir as medidas recursais até a gente chegar tanto no STJ quanto no STF com um entendimento bastante esquisito e uma versão meio gozada dessa história dos mandatos cruzados onde teria sentido ele ser julgado pelo tribunal de justiça do Rio de Janeiro que é quem julgaria um deputado estadual acusado de crime porque a prorrogativa é essa afinal de contas ele saiu de um cargo foi para o outro mas não ficou mantido no mesmo patamar porque não é uma coisa de STF para STF mas teria relação com o cara ter uma prorrogativa em um cargo e acabar trocando por outra e aí é como se ele não pudesse ficar sem prorrogativa o coitadinho então foi uma aplicação meio essa sim meio mutante da questão dos mandatos cruzados mas mais do que isso pessoal já era um indicativo do que o STF iria rever pouco tempo depois o que acabou acontecendo porque em abril desse ano já havia sido formada maioria no julgamento por exemplo do habeas corpus 232627 no STF e agora em setembro configurou de vez a questão para o STF dar uma mudada naquilo que fica o parâmetro oficial para este tema então o que o STF está entendendo agora nesse instante nesse exato momento aquilo que era o entendimento que há muito tempo atrás já havia sido abandonado ou seja se você praticou eventualmente um crime enquanto era detentor enquanto era detentor enquanto era detentor de cargo de prerrogativa de função você vai ser julgado pelo órgão competente para julgar quem tem aquela prerrogativa ainda que você já tenha a perdido porque você talvez não exerça mais o cargo então agora gente amiga a prerrogativa anda com você cara o potencial para isso o potencial para isso é enorme porque pensa um pouco comigo pensa um pouco comigo na questão por exemplo do julgamento dos acusados pela morte da Marielle Franco e do Anderson todo mundo conhece o caso enfim não preciso ficar dando detalhes aqui o cara que é um dos principais acusados o Chiquinho Brazão é deputado federal mas na época ele não era deputado federal mas agora ele é então é um caso que vai parar no Supremo entre outras coisas pela ideia de que a prerrogativa mais viva vai dar o tom daquilo que vai ser trabalhado ah mas ele era vereador na época bom então percebe-se que a gente parece meio ao sabor do vento aqui né porque o Flávio Bolsonaro que é senador foi mandado de volta para o TJ do Rio de Janeiro como se ele fosse ainda deputado em razão de que ele era deputado quando da época dos fatos acerem apurados já o Chiquinho Brazão por exemplo puxa o julgamento para o STF porque ele é deputado federal agora né é uma coisa meio maluca assim cara é uma coisa meio maluca mas a questão é nós estamos principalmente deixando de trabalhar isso como uma questão processual e estamos nos aproximando de uma questão penal meio às avessas por quê? porque no direito penal você vai ser julgado conforme o fato foi praticado e conforme entre aspas quem você era a época do fato não importa que o cara esteja bem são dotado de todas as faculdades mentais agora a discussão é se ele estava em surto no momento do cometimento do crime a discussão se ele era maior ou menor de idade no momento do cometimento do crime a discussão para a imputação tem a ver com o momento da ação de cometimento do crime agora o processo ele funciona via outro tipo de regramento dado que nós precisamos de regras e diretrizes formais para saber por exemplo quem deve julgar um caso e isso não tem a ver com o que a pessoa era no momento isso tem a ver com uma regra que vai partir de um parâmetro justamente organizacional mas aqui passa a se adotar um critério meio parecido o Gabriel vai ser julgado daqui a não sei quantos anos por uma coisa que ele teria feito uma maracutaia que ele teria aprontado enquanto ele era prefeito de Tubiacanga bom então ele vai ser julgado ainda que ele já seja jogador de bocha aposentado ele vai vir a ser julgado como se prefeito fosse porque prefeito era no momento do suposto cometimento do fato existem obviamente alguns critérios que foram discutidos principalmente nos votos do ministro Gilmar e do ministro Barroso que dizem respeito principalmente a fixação de competência pelo tribunal então por exemplo a ideia de que se o tribunal já recebeu a denúncia se o tribunal já se colocou apto para julgar um caso ele não deveria entre aspas perder o processo porque aí o cara pode muito bem ver que está ruim para ele a maré e aí renunciar um cargo por exemplo então não é só uma questão para o ministro Barroso de você ter o processo já com um certo andamento é uma questão do próprio tribunal já se colocar como órgão competente mas essa não é a grande questão e não é o grande ponto polêmico aqui a questão é você vai manter consigo a prerrogativa para eventuais questões que digam respeito ao período em que você exercia a prerrogativa olha eu acho que aquela coisa do vai e vem do sobe e desce aquela coisa de o processo ficar mudando de lugar conforme o cara muda de status realmente eu acho bem problemática eu não sou opositor eu não sou contra você ter critérios para manter em um tribunal em algum momento em alguma situação como isso por exemplo que está sendo debatido agora essa coisa de o cara ficar sendo julgado conforme a prerrogativa que ele tinha ou em alguns casos conforme a prerrogativa que ele tem agora em relação a que ele tinha repito os casos do Chiquinho Brasão e do Flávio Bolsonaro são meio esquisitos para dizer o mínimo a justificativa que se usou para jogar um para um lado e outro para outro é bastante esquisita assim como é esquisito essa altura do campeonato haver uma recuperação desse entendimento que já havia sido abandonado justamente porque é uma espécie de extensão é um programa é um clube de vantagens agora vale a pena lembrar para você o seguinte pessoal a gente pode conversar sobre isso em outro momento tem uma série de coisas que faz desse foro algo não tão privilegiado assim o número de recursos que você tem disponível vai diminuindo conforme sobe de prateleira porque os recursos típicos do primeiro grau para tentar reverter a decisão como a apelação por exemplo você não tem porque ele é só do primeiro para o segundo grau então se o teu processo já começa no segundo grau você não tem e aí você pode talvez entrar com recurso especial para o STJ ou extraordinário para o STF mas se o seu processo já começa no STJ por exemplo você já não tem a possibilidade especial e olha para além de ir perdendo recursos que não tem compensação equivalente conforme você sobe de andar conforme você sobe de degrau ainda tem aquela questão não é sempre que você vai poder dizer que um foro desse que um juízo entre aspas privilegiado desses ele é mais brando ou ele é mais camarada não é bem assim que funciona as câmaras e tribunais de justiça que julgam prefeitos tem algumas que são conhecidas Brasil afora pelo seu rigorismo porque eu já vi o STF aliviar a barra para não sei o que bom assim como você já viu ele pesar demais a barra para não sei qual fulano cicrano e assim vai então a galera do mensalão 2013 a galera do tentativa de golpe do 8 de janeiro que eu diga principalmente esses últimos tomaram aí um ferro bonito ah mas teve outro caso lá que anularam as provas do bicheiro Rogério de Andrade aquela vez que não sei o que cara tudo vai depender do caso tudo vai depender de uma série de fatores o que eu preciso que você entenda é que não o fato de ser um foro por prerrogativa de função não significa nós vamos tirar do juiz mais correto e rigoroso do mundo e jogar lá num lugar onde todo mundo é grande poderoso e amigo e vai se abraçar e vai dar tudo bem não não é isso não é por isso não é pra isso que existe esse instituto por mais que a aparência às vezes de uma coisa meio excusa às vezes você colocar pessoas como se fossem num nível de nobreza diferenciada ao invés de ser julgada no lugar que qualquer cidadão seria gera uma espécie de indignação que eu já falei pra vocês eu sou capaz plenamente de entender e às vezes até de compartilhar mas por favor não pense que a coisa funciona tão facilmente assim e não pense que não tem lógica de existir prerrogativa de fora ok deu pra entender mais ou menos a jogada deu pra mais ou menos se balizar então se de repente aí né você tiver em algum convescote coquetel festinha churrasquinho e alguém puxar esse assunto olha antigamente a pessoa seria chamada de mala mas no Brasil atual tem uma coisa que se fala basicamente toda semana todo dia em todo noticiário em todo lugar em todo cafezinho processo penal e política haja saco né bom vamos ficando por aqui eu desejo a vocês um bom resto aí de final de semana que mal começou força pra quem tem que bater o ponto às 18 cuidado aí vamos dar uma corridinha aí vamos ver se a gente pega um metrô um pouco menos lotado um busão aí um pouco menos lata de sardinha e vamos festejar que a gente merece apoia o Vira Casacas pessoal é muito importante pra projetos como o nosso vai lá em apoia.se barra vira casacas ou em orelo.cc e deixa pelo menos cinquinho por mês é uma vez no mês cinquinho não é pedir muito né beijo gente até daqui a 15 dias ó